Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O primeiro mistério da internet, Ted The Cave, ou Cave. Bom, é de um canal que eu não conheço, mas foi sugerido por um dos membros aqui do canal. O nome da moça aqui do vídeo é Natalia Greco, ela até charada minha esposa. Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, até pra poder entender melhor sobre esse mistério. Eu não lembro de já ter ouvido sobre este Ted The Cave, ou Cave, não sei se fala Cave, ou Cave, desculpa, meu inglês é péssimo. Mas eu quero ver com vocês pra poder entender essa parada, eu curto esse tipo de vídeo, de mistério, de... Enfim, de coisas talvez sombrias. Então só bora acompanhar aqui pra poder entender melhor sobre essa história, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Assim que ele entrar no salão, vem um sentimento ruim nele. Algo esquisito que ele não sabe exatamente descrever, mas é como se algo estivesse observando ele. Apesar de estar tudo escuro, ele se sente completamente exposto. Ele não consegue ver o que tem ali, mas ele sente que alguma coisa consegue ver ele. Hoje eu estou acompanhado dos meus dois filhos. O vídeo hoje vai ser um... Ai, meu Deus! O vídeo mal começou e já tá rolando intriga. O clima hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados por aqui. Hum, primeiro mistério da internet. Quer dizer... Apesar de eu sempre falar bastante de conteúdo de terror, normalmente a gente faz muitas brincadeirinhas. Não que hoje não vão ter as piadocas, mas o clima vai estar um pouquinho mais sinistro. Eu não vou mostrar imagens assustadoras. Eu sei se tudo bem elas são assustadoras sim. Não vai ter jumpscare. Mas a história que eu vou te contar vai te deixar intrigado e quem sabe até te fazer dormir com as luzes acesas. Não sei, foi isso que eu senti lendo a história e foi isso que eu senti escrevendo esse roteiro. Eu espero que eu passe pra vocês o mesmo sentimento de incômodo e também muita diversão com essa trama que é muito curiosa. Ai, eu tô tão animado pra contar pra vocês. Beleza, fala pra nós que eu quero saber também. Esse texto foi publicado pelo TED no dia 23 de março de 2001. Devido ao grande número de pedidos que recebi para contar sobre minhas descobertas e experiências bizarras em uma caverna não muito longe da minha casa, criei essa página. Aqui vou descrever os eventos que aconteceram comigo durante os últimos meses. Começando com a minha jornada em uma caverna que me era familiar em dezembro do ano 2000. E terminando... Bem, na verdade, ainda não terminou. Nossa, 24 anos depois. Um vídeo sobre creepypasta. E, segundo rumores, um dos primeiros creepypastas a ser publicado. Pra quem não sabe, creepypasta se refere a histórias de terror que foram originalmente publicadas na internet e escritas por autores anônimos. Correção. Na maior parte das vezes, os autores são anônimos, mas nem sempre. Segundo o site Jovem Nerd, a prática teve início nos anos 2000, quando as pessoas ainda estavam se acostumando com a ideia de ter acesso a milhões de informações pelo computador e se afundavam em sites, blogs, fóruns e redes sociais de todos os tipos. Assim, muitos narravam contos fictícios que eram multiplicados em massa, criando um movimento que gerou uma comunidade ativa. Já o nome creepypasta surgiu com a junção do termo copypasta, textos que foram copiados e colados, com a palavra em inglês creepy, que significa arrepiante. Algumas histórias se replicaram tanto que se tornaram até lendas urbanas da internet, assombrando a infância e a adolescência de muitas pessoas. Eu, infelizmente, nunca participei dessa brincadeira. Acho que o máximo de site que eu entrava era neopets, sabe? Rabo, cartoon, realmente, sites bem infantis. Não, mentira, eu vi algumas coisas assustadoras sim. Assustadoras, não diria assustadoras, diria mais erradas. Eu acho que eu posso meio que dizer também que eu já entrei muito site errado nessa época. Não tô nem falando de pôr, mas tô falando de coisa pesada mesmo, tá ligado? Tipo, quando a internet não tinha tanto filtro assim, tá ligado? Até no YouTube também não tinha tanto filtro. Então, já vi os caras meio que... Se é que me entende. Friends, né? Nossa. Ai. Mas foi um ótimo preparo pra Jogos Mortais. Me preparou bem. Quando eu assisti Jogos Mortais, eu falei... Happy Tree Friends faz pior. E Mundo Canibal, porque eles foram criados por caras aqui da minha cidade, em Deatuba. Eu aprendi a nunca mais fazer cocô na janela de casa. Que antiga essa parada, mano. Já vi isso. Não diria assustadoras, diria mais erradas. Então, em 2001, quando a história Ted the Caver, que seria Ted, o explorador de cadernas, foi lançado, as pessoas ainda não estavam acostumadas com o Creepypasta. Então, muita gente achou que aquela história era real. E será que não era? Bom, mais ou menos. As fotos eram reais. O autor do texto foi num podcast, um tempo atrás, e admitiu que ele realmente explorava cavernas, e ele tirou essas fotos nas suas aventuras. Enfim, o resto... Para a maior parte das pessoas que olham de fora, entrar dentro de cavernas, não parece ser algo muito divertido. Parece mais como uma atividade assustadora e agonizante. Mas eu, que tenho um pezinho na loucura e já me coloquei em situações de risco para sentir adrenalina, eu consigo entender o charme. É que eu sou absurdamente claustrofóbica e a maior hater de aranhas que existe no planeta. Então, não. Não é uma atividade para mim. Mas um rolezinho não apertado por uma caverna eu toparia. Me meter em um buraco, não. Eu já fui tacada para fora de uma pista de kart. Eu já quase fui esmagada por um quadriciclo. Eu já caí de cavalo várias vezes, trinquei a clavícula, já levei coiço na cara. Meu Deus. Eu já pulei numa cachoeira sem saber se tinha pedra embaixo. Mas essa última eu era criança. Enfim, né? Você vai ficar cobrando criança para fazer idiotice? Meu pai até registrou esse momento. E eu queria que ele tivesse registrado também o rosto da minha mãe quando isso aconteceu. Porque ela reconta essa história com tanto ódio dessa minha atitude inconsequente. Que se ele tivesse registrado o rosto dela, eu daria boas cizadas vendo a cara da minha mãe puta da vida. Filho, vem nesse mundo para fazer os pais sofrerem, né gente? Não tem jeito. São vários momentos que eu fui um pouco imprudente e quase matei meus pais do coração. Então, se você chegar em qualquer um deles e perguntar Ah, você consegue imaginar a Natália se metendo numa aventura na caverna? O que eles iam responder é Por quê? Hã? Ela se meteu em algum buraco, né? E tá querendo que a gente vá buscar ela. Manda a localização pra gente logo, vai. Então, eu particularmente entendo o charme dessa atividade. Tudo isso eu tô te falando porque Eu sei que quem assiste meu canal simpatiza comigo um pouco. E talvez vocês não simpatizem tanto com o Ted Porque ele faz várias escolhas erradas, mas entendam que existem pessoas que acham que vão viver pra sempre, sabe? Tipo eu. Ele com certeza dá uma exagerada. Eu sou bem mais cautelosa do que o senhor que vamos conhecer aqui. Mas eu queria só que vocês abrissem o seu coração para o Ted. Isso, meu coração bizarro. A caverna foi descoberta muitas décadas antes deles a conhecerem. Quando a caverna foi acessada pela primeira vez, provavelmente era linda. Coeira, pichações, vândalos, pombos e uso regular diminuíram sua beleza. Ainda existem locais na caverna onde pequenas formações permanecem intactas. Como uma lembrança de como era o resto da caverna. Como uma lembrança daquilo que uma vez existiu. Pra entrar na caverna é preciso ter uma corda bem longa. Pra poder descer de rapel até a rocha. Ou seja, é um rolezinho só pra entrar nessa caverna. E ela já não tem mais um aspecto tão agradável como ela costumava ter. Eu consigo entender o charme de explorar cavernas. Mas eu não consigo entender você voltar a praticar essas atividades quando coisas sinistras começam a acontecer. No início os personagens tentam encontrar explicações lógicas pro que tá acontecendo. O que são reações iniciais bem realistas. Mas depois de certo ponto, tá na cara que não era pra eles estarem explorando certas partes dessa caverna. Quando você não tem certeza do risco que tá ocorrendo, a curiosidade vai te vencer. Mas depois que você entende o risco, continuar curioso e agir nessa curiosidade é pedir pra se fuder. Mas eu queria só que vocês abrissem o seu coração para o Ted. Ok. Dia 23, 2001, Ted faz seu primeiro... Deixa eu ler, pô. Caramba. Ted. Vamos voltar um pouquinho. Seu primeiro post sobre cavernas. Caverna misteriosa. Vamos lá. Vou deixar o link da história original na descrição. Só que tá tudo em inglês. Eu traduzi pra esse roteiro, né? Então já fiquem avisados aí. Se você for ler vai tá tudo em inglês. Incluí fotografias que foram tiradas durante as minhas viagens a essa caverna. Também criei algumas ilustrações para ajudar o leitor a ter uma ideia melhor de como eram as coisas por lá. Não revelarei os nomes das demais pessoas envolvidas nessa experiência. Não revelarei a localização da caverna para ninguém por nenhum motivo. Então por favor, não pergunte. Me recusa a ser responsabilizado pela vida de alguém que não seja a minha. Se você acha que esses eventos parecem floreados, eu concordo. Eu chegaria à mesma conclusão se não o tivesse vivido. A história começa com o Ted e o seu parceiro que é apenas chamado de B. Eles estão explorando uma caverna quando encontram um buraco pequeno. Bem pequeno mesmo. Uma passagem que só dá pra enfiar a sua mão. Mas calma, eles não enfiam a mão num buraco que eles não sabem o que tem dentro, tá? Essa luva eles usam só pra ter como referência. Pra quem tá lendo o blog ter uma referência do tamanho do buraco. O Ted também enfia a sua lanterna dentro do buraco. A lanterna que ilumina, né? O que tudo indica. Esse não é um glory hole no meio da natureza. Isso não leva nada a sério, né? Isso aqui é um assunto de adultos. Para de ser tão infantil. Iluminando lá dentro, eles percebem um caminho que dá num território desconhecido. Um território escondido. Ou seja, um lugar que nunca nenhum humano explorou. Oi? Ai, como eu gosto de tapa no popô. Como eu gosto de tapa no popô. Ela adora um tapinha no popô, ó. E isso se torna algo muito atrativo pra eles. O maninho tem essa necessidade de se sentir especial, né? Nossa, tá doido, mano. Tem que ter muita coragem. Qualquer bicho aí. Segundo pessoas que exploram cavernas, esse é um dos charmes da atividade, sabe? Pisar em um lugar nunca pisado antes. Titi dando zero moral pra essa história. Completamente de costas, mostrando a bunda pra vocês. Tipo, gente, parem de ser humanos. Nessa parte, ele diz o seguinte. Reunimos nosso equipamento e seguimos para a superfície. Normalmente, eu não teria vontade de voltar a explorar uma caverna. Não há nada de especial nisso. Mas agora, eu estava empolgado em voltar e passar por aquele buraco. Ainda nem tínhamos saído da caverna e já estávamos planejando a nossa viagem de volta. Pois bem, eles decidem que eles vão retornar à caverna e tentar escavar esse buraco. Só que existem algumas dificuldades nisso. Primeiro que eles não conseguem trazer nenhuma ferramenta muito pesada pro local. Só uma furadeira sem filme ou uma marreta. Então, a escavação vai bem devagar. Segundo que o buraco fica longe da entrada da caverna. Eu acho que uma hora, assim, de caminhada, sabe? Caminhada dentro de uma caverna, né? Você se arrasta, você passa por rochas, tudo no escuro. Então, é mais ou menos uma hora só pra chegar no buraco e uma hora pra voltar do buraco. Então, assim, não é um trabalho fácil, sabe? Rapaz, eu fico imaginando um tempo de chuva esse lugar aí. Como é que não deve ficar, meu irmão? A gente tem que ir num dia que tá certo, que tá sol, assim. Que não vai ter, talvez, uma previsão de chuva, alguma coisa do tipo. Porque eu fico pensando no... Sei lá, eu já vi um filme que teve fatos reais com relação a isso aí, né? Que eu acho que foi onde? Foi no Japão? Na Coreia? Eu não lembro agora. Foi no país asiático, se eu não me engano. E os caras entraram numa excursão, né? De colégio e tal. Foi dentro de uma caverna, né? E tal. Assim, era uma caverna que era pra visitar mesmo e tal. Enfim. Só que o azar deles é que teve aquele temporal brabo e encheu tudo ali, tá ligado? E eles tiveram que ser resgatados. Tem até um filme, assim, cara. Então, quando eu vejo qualquer coisa, esse negócio de caverna, eu fico pensando logo nisso, tá ligado? Eu não sei como é que era aí nesse lugar, mas... Assim, pareceu ser bem seco aí, né? Porque no filme, pelo menos lá no filme que eu vi, que parece ser um lugar verídico, tinha águas e tal. Então, assim, uma caverna, mas tinha algum riozinho ali e tal. Então, pelo menos esse daí era seco. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser arriscado, né? Precisa de muita determinação pra entrar nesse buraquinho. Para! Você tá me influenciando, eu tô tentando levar isso a sério. Tô falando sério, tô falando sério sobre homens que... Quem tá sério tá atacando aqui também. ...tem essa mania de querer se meter em um buraco. Além de textos e fotos, o Ted também faz desenhos pra gente entender melhor as informações que ele passa. Então, nesse desenho aqui, o que a gente vê? Aqui o Ted. O Ted tem uns bracinhos curtinhos, né? Por isso que tá demorando pra cavar esse buraco. Esse é o buraco. Bem pequenininho. Quando eles iluminam lá dentro, eles conseguem ver que a passagem tem uns espaços mais largos. Ou seja, se você quebrar essa parte aqui de rocha, dá pra uma pessoa passar, atravessar esse caminho e cair nessa área desconhecida. Tá toda escura, eles não sabem o que tem lá. Mas eles querem descobrir. Eles nomeiam essa passagem de Floyd's Tumbe. Mesmo Tumbe de Tumbe de Tomb Raider. Que em português seria a Tumba de Floyd. Que é uma homenagem ao Floyd Collins. Um explorador norte-americano que se perdeu numa caverna e morreu. Ai, Ted, meu amigo. Você tava pedindo, né? Tava pedindo. Então, essa área escura aqui que eles querem saber como é. Pior que assim, lendo as explicações do Ted, você consegue entender as motivações dele, sabe? Você também acaba ficando curioso pra saber o que que tem lá. Mas imagina se arrastar por esse caminho apertadinho, sentir paredes de rocha te esmagando. Sabendo que se surgir algum imprevisto, você ainda vai ter que percorrer por mais uma hora dentro dessa caverna até conseguir sair de lá. E ainda tem todo aquele rolo que acorda na entrada da caverna. Vixe, tá doido. Mano, tipo, tá, ok. Ele entrou nesse buraquinho. Quinta série, para. Ele entrou nesse local aí apertado. E como é que ele, tipo, ele voltou. Tá ligado? Ele voltou, tipo, de ré? Ou não, ele chegou do outro lado? Ou, não sei, não conseguiu nem chegar na parte que ele queria chegar. De qualquer forma, se ele tivesse que voltar dali, já pensou. Eu fico imaginando, mano. Tipo, tá, ok, ó, um buraquinho aqui na parede. Eu vou entrar, vou quebrar aqui. Eu vou entrar aqui pra ver o que que tem lá no fundo. E aí tem uma jiboia gigantesca ali te esperando. Como é que tu faz pra sair dessa situação? Mano, esse pessoal é louco, cara. Eu não consegui ver beleza nisso não, Natália. Na moral. Então qual era o plano deles? Eles quebraram essa parte aqui, né, pra entrar na passagem. E inicialmente eles achavam que ia ser muito simples fazer isso. Era só o Teddy quebrar um pouquinho. Aí quando ele cansa, o B quebrar um pouquinho. E depois de quatro horas, pronto, quebraram tudo, vai dar pra passar. Será? Inocentes. A rocha era tão dura que quando um pedaço quebrava, ele era minúsculo, do tamanho de uma unha. Então eles tiveram que ir e voltar pra caverna muitas vezes. Até porque, né, a bateria da furadeira não durava tudo isso. Ou seja, eles passaram horas, passaram dias debaixo da terra, lá no fundo, cavando e cavando e cavando esse buraco. E gente, mesmo em um não tinha celular e podcast pra você ficar escutando e se distraindo, sabe? Eles passaram todo esse tempo escutando o... Da furadeira. Ai, que horror. Mesmo usando tampão, o barulho é muito forte. Eu fui obrigada a passar por isso quando meu vizinho tava fazendo reforma, sabe? Passei meses escutando. Eu fui obrigada a passar por isso. Escolher por vontade própria ficar do lado de uma furadeira é maluquice. Pelo menos a temperatura lá embaixo era geladinha, então eles não morriam de calor. Eles também iam sempre à noite. Então acho que isso ajudava, né, a não ficar tão quente. E assim, ah, eles vão à noite, que medo. Mano, tá debaixo de uma caverna dia, noite, é meio que a mesma coisa, né? Aí a partir daqui eles começam a escutar barulhos como se fossem uivos lá embaixo. No começo eles achavam que era o som do vento, só que agora tá começando a ficar tão alto que causa um certo estranhamento neles. Notamos o uivo novamente. Parecia estar um pouco mais alto do que a última vez que estivemos lá. Imaginamos que o vento deveria estar mais forte lá fora. O que não conseguimos entender foi o estrondo. Também parecia estar mais alto, mais frequente. E dessa vez não poderíamos atribuir o barulho aos caminhões, como fizemos na última vez. A estrada por onde os caminhões circulavam não era muito movimentada para começo de conversa. A essa hora da noite, então, estaria vazia. Poxete, bicho. Parecia vir das profundezas da passagem. O B diz que perguntaria a alguns exploradores veteranos o que poderia estar causando o barulho. E como eu tinha falado pra vocês, nesse começo eles tentam buscar explicações racionais pra esses barulhos, pra esses uivos. Não que tenha algo sobrenatural acontecendo, né? Não sei. Não sei. Mas essa é uma historinha de terror. Em Minecraft também aconteceu a mesma coisa. Quando você cavava lá, quase até a Beadroca, lá e chegava numa parte e fazia uns barulhos estranhos. Parecia que era um negócio de terror, mas é uma coisa de caverna mesmo. Ou será que não? Coisa boa não é. Às vezes eles tentavam se apertar no buraco. Pra ver se eles já cabiam lá dentro, sabe? Mas nunca tava aberto o suficiente. Para... Cara, na moral, eu não consegui não pensar nisso agora. Do jeito que você falou, mano. Então um deles conseguia entrar naquele lugar. Admito que ficamos obcecados com a ideia de passar pela passagem. Isso pode ser um sinal de quão empolgantes nossas vidas realmente são. Não é que achamos que haverá algo grandioso além da passagem. Gostamos apenas da ideia de sermos os primeiros humanos na face da Terra a pisar numa parte nunca explorada da caverna. Apesar que se encontrássemos no tesouro escondido, tudo bem pela gente. O B chega a conversar com outros exploradores, exploradores veteranos e perguntar pra eles o que eles acham desse barulho. E a galera acha que deve ter alguma cachoeira escondida lá embaixo. Só que isso não faz muito sentido. Por quê? Se fosse uma cachoeira, os sons seriam constantes. A água não para de se movimentar. E os sons não são constantes. Eles acontecem às vezes e depois param. E assim, gente, os caras têm uma vida, sabe? Então, esses rolês na caverna duram em muitas viagens. Eles têm que voltar pra vida deles, viver a vidinha deles e depois voltar pra cidade que tem a caverna. Toda vez que eles vêm fazer uma visita, eles pegam um hotel, ficam alguns dias explorando a caverna e depois voltam pra sua rotina normal. É muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E pra quê? E pra quê? Assim, a gente tem que considerar que eles não tinham Netflix, eles não tinham Prime, não tinha Apple TV, não tinha HBO. É realmente, a vida deles devia ser um saco. Eles tinham que inventar alguma coisa pra fazer. Talvez se meter em um buraco não seja a melhor das ideias, mas pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. E aí, numa dessas viagens, pra facilitar o trabalho deles, eles precisam trazer a Whip. Ok, não me parece muito sensato trazer uma doguinha nesse lugar, mas às vezes eles vão ser cuidadosos e responsáveis. Não, eles querem enfiar a cachorra no buraco. Uhum, eles querem enfiar a cachorra no buraco. No final, eles não chegam a meter ela lá, mas a intenção é que contem. Quem tem coragem de enfiar um doguinho bonitinho desses num buraco desconhecido? Agora vamos ver o que o Ted tem pra falar sobre isso, né? Fala, fala. A Whip adora explorar, mas não sai da nossa vista. Ela não tem luz ligada a ela, então ela precisa esperar por nós. Outra razão pela qual não me importei de trazer a Whip foi porque planejávamos colocá-la no pequeno buraco e ver até onde ela iria na passagem. Isso podia nos dar uma ideia do que havia do outro lado. Sabíamos que se houvesse um declive que não pudéssemos ver, a cachorra se viraria e voltaria imediatamente. Ah, meu querido, me poupe. Não sei vocês, mas eu só escutei blá blá blá, que não tem justificativa que justifique. E por que eles desistem da ideia? Não é porque bate empatia, não. Algo bem estranho acontece. A cadela começou a explorar assim que soltamos da corda e entramos na caverna. Ela estava no paraíso, farejando e correndo em volta dos nossos pés. Ela corria de uma pessoa para outra, enquanto íamos para o local de trabalho. No momento em que a caverna se dividia em quatro passagens, a cachorra pareceu ficar sem energia. Ela simplesmente ficava do lado do B ou de mim. Isso parecia meio estranho. À medida que íamos avançando na caverna, ela só ficava do lado do B. Ela parecia nervosa, como se tivesse visto algo de que não gostou. Quando nos aproximamos do pequeno declive antes do buraco, ela parou e só avançou depois que insistimos. Os pelos de suas costas se arrepiaram. Finalmente, quando chegamos a seis metros do buraco, ela começou a choramingar e a se esconder atrás do B. Seu rabo estava entre as pernas e ela se escondia no chão. Que estranho. Já havia enfrentar cães com o dobro do seu tamanho. Mas agora ela agia como se o próprio satanás estivesse à espreita na escuridão. Imaginei que devia haver animais que residiam nessa caverna. E a Whip sentiu o cheiro deles. Pena que isso a chateou, porque ela não entraria na passagem agora. Entendeu? Por que eles não colocam a cachorra lá dentro do buraco? A partir daqui, barulhos bizarros começam. Tipo, assim, tudo bem, né? Eles arriscaram meio que a vida da doguinha, de fato. Só que, pô, mano, cachorro, animal em geral, na verdade, tem um instinto absurdo que o ser humano não tem. Às vezes o ser humano tá com a cara no perigo, igual esses caras estavam literalmente. Mas eles não vão ter a mesma percepção de um cachorro ou de um gato, talvez. Que meio que tem um sexto sentido pra essas coisas, tá ligado? Conseguem perceber um perigo mesmo sem ver ele. Porque eles têm um falejamento milhões de vezes maior que o nosso. O olfato deles é melhor. E a audição também nem se conte, né? Então, muito provavelmente, ela realmente sentiu algum perigo. Não exatamente alguma coisa sobrenatural. Eu sou bem que o vídeo aqui tá encaminhando pra isso. Mas vamos supor que isso daqui fosse na vida real. É, cara, isso aqui na vida real, sim. Tô falando dos acontecimentos, né? De repente, ela ia perceber que, de fato, tinha algum animal, talvez, ali. Como eu falei, o exemplo aqui da cobra gigantesca poderia estar ali. Não sei, sei lá. Ou então, um perigo, de repente, de continuar e, de repente, cair em algum buraco cheio de rocha alto pra caramba, tá ligado? Então, querendo ou não, o cachorro tem dessas paradas. Cachorro, gato, tem desses sentidos aí. Então, eu acredito que até foi uma certa forma inteligente, sim, da parte deles. De levar um animal, né? Adestrado ali, que é esperto o suficiente pra não se meter em perigo como um ser humano, pra assim dizer. Mas se acontecer, isso assusta bastante o B e o Ted. Ambos são bem céticos. Então, pra eles estarem mexidos, é porque realmente não tava legal o clima. Quando eles finalmente abrem um buraco o suficiente pra caber uma cabeça humana, algo muda. O vento que eles sentiram em todas as viagens que foram lá pra baixo, cessa. O barulho também. Oxe. E, de repente, fica um silêncio. Nossa. Não sei qual é o pior, o silêncio ou o barulho esquisito. Ainda não é possível entrar no buraco, porque o ombro deles não passa. Mas a partir daqui, a partir do momento que eles estão chegando mais perto, o cenário começa a mudar. Em retrospecto, não posso acreditar como éramos casuais em relação a tudo que estava acontecendo na caverna. Naquele momento, a única coisa em que podíamos pensar era entrar na passagem. Todo o resto foi apenas uma pequena distração. Eu acho que é muito simples pensar que eles eram dois sem noção, que estavam pensando É, vida louca, vamos continuar avançando por aqui. Porque talvez estivesse realmente rolando uma força sobrenatural atraindo eles pra dentro. E também, por enquanto, o que foi que aconteceu? O vento parou e os barulhos também. Pode ter sido algo da natureza. Nada demais. O que é estranho é essa mudança de clima que eles sentem. Antes, eles viam essas viagens de maneira divertida. Agora, estão olhando com um olhar mais sério. Tem algo diferente nessa exploração. Normalmente, quando o Ted e o B ficam conhecendo cavernas, eles contam pros amigos, contam pros familiares. Ficam contando como é passar por uma passagem ou outra. Falam da beleza da caverna. Enfim, falam sobre a experiência. Dessa vez, sobre essa exploração, eles não comentam com ninguém. É como se fosse um segredo entre eles. Passam-se três semanas desde a última vez que eles visitaram a caverna. E calma, gente. Dessa vez, quando eles voltam, não trazem a doguinha, tá? A doguinha tá segura na casa dela, numa caminha confortável. O processo de sempre acontece. Eles descem pela corda e quando chegam no buraco, a escavação continua. E aí eles percebem que o vento lá embaixo voltou. Curioso, mas ok. Nada demais. Rola alguns barulhos estranhos de tempos em tempos. O Ted toma alguns sustos. Como se as rochas estivessem se movendo ou algo movendo elas. Um som de raspagem. Só que tudo um pouco distante, então é impossível dizer o que é realmente. Mas ainda assim, o Ted toma alguns sustos. Porque imagina, você tá lá embaixo. O seu amigo tá cavando o buraco, você tá sentado no cantinho esperando e de repente... E tá tudo escuro. Você tá só iluminando com a sua lanterninha. Esse barulho vem, você toma um susto. Olha, não tem nada. Mas ainda assim, você tá na porra de um buraco embaixo de uma caverna. O Ted não chega a falar pro B. Mas ele sabe, ele reconhece que esses barulhos não estão sendo causados por animais. Hum, às vezes existe um motivo pra esse local nunca ter sido explorado antes. E também um motivo pra essa rocha tá sendo tão dura e difícil de quebrar, né? Então esses barulhinhos vão incomodando o Ted. Ele olha, não tem nada. E eles tão sozinhos lá embaixo. Quer dizer, será que tão? Será? Mas assim, nada ainda forte o suficiente pra fazer eles vazarem de lá. Até que um barulho é tão intenso que ele descreve da seguinte forma. Para descrevê-lo, eu diria que parecia um cruzamento entre um homem gritando de medo e uma puma gritando de dor. Parecia que vinha do buraco e estava a cerca de 30 metros de distância. O barulho horrível ecoou pela caverna e pelos meus ouvidos. O B estimou que o grito durou de 8 a 10 segundos. Vamos calcular quanto duraria um grito de 10 segundos numa caverna escura e apertada. E detalhe, nesse momento eu tinha parado de ventar de novo. Olha, quer se meter no cu da mãe natureza? Tanto faz, cada um com seus hobbies. Mas escutar esse grito e continuar explorando, me desculpa, é burrice. Que é claustrofóbico, já deve pensar que toda essa parte anterior da história era burrice. Mas assim, lembre-se, gente, cada um com seus hobbies. É, Ted, depois dessa não era pra você voltar mais, né, amigo? Na real, não é pra você voltar em todas as outras vezes que você volta. Aqui, depois de escutar esse grito, o Ted fica muito abalado. Mas o B parece não ligar muito e continua lá a martelada dele. Quando ele cansa, ele oferece pro Ted, ó, querido, agora é sua vez, né? Só que o Ted recusa. A única coisa que ele tá pensando é, eu preciso vazar daqui. Ele tava pronto pra voltar pra casa. Quer dizer que ele não vai visitar a caverna de novo outras vezes? Não. É que aquela hora ele estava abalado com o grito e queria voltar pra casa. Mas daqui a pouco ele já esquece, né? A memória do Ted é desse tamanhinho. Não posso acreditar que estávamos tão dispostos a voltar pra caverna depois de ouvir aquele grito. Parte do motivo pelo qual aceitei a ideia foi porque o B parecia muito indiferente a quaisquer perigos possíveis. Mesmo que fosse um animal, o que eu não acreditava que era, mas não poderia oferecer uma explicação melhor. Olha, amigo, poderia assim, a porra de um espírito, né? Não estaríamos nos colocando em perigo? Em retrospecto, ainda tenho dificuldade em compreender o nosso raciocínio naquela época. Estávamos ansiosos demais pra descobrir passagens virgens em cavernas. Agora, acho que isso pode ser resumido em apenas uma palavra. Testosterona. Testosterona. Passagens virgens é um termo usado pra territórios não explorados. Fica muito claro pra mim aqui essa obsessão de algumas pessoas de ter algo, ter algo pela primeira vez. Só porque você foi o primeiro a conhecer algo, não quer dizer que esse algo é seu. Ele descreve que a caverna era muito linda e meio que pura antes de começar a ser frequentada. Essa parte eu tô sentindo que tem meio duplo sentido. Na verdade, todo vídeo, né? Enfim. Ela tá toda suja e usada. Talvez essa busca pela inocência seja um fator pra obsessão deles. Eu sei que nessa frase dele, ele não está se referindo diretamente ao sexo. Eu também não tô. O testosterona pode ser uma... Imagina se tivesse, porque pareceu pra mim, mas tudo bem. Maneira de dizer, ah, a gente é homem, é homem e faz burrice mesmo, é por isso que a gente vive menos. Eu vejo tudo isso num sentido mais geral, sabe? Numa busca da humanidade pela juventude, pelo conservado. Ultrapassando os limites por essa beleza que tá tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Se eu tentar mais um pouco, eu consigo. Eu sei que eu tô quase lá. Eu consigo ver por esse buraco. O quão perto eu tô, eu só preciso cavar mais um pouco. Cavar só mais um pouquinho, eu tô quase. Todo esse esforço, porque você não consegue se contentar com aquilo que você já tem. E dá pra você pensar nisso em várias áreas da vida. Seja tecnologia, estética, enfim. Eu me pergunto se hoje a humanidade vai entender que alguns limites existem por bons motivos. Que não devem ser ultrapassados, nunca. Enfim, né? Dei uma brisada aqui, vamos voltar pra história. Olha só o TED se enfia no buraco. Acho que isso pode ser resumido em uma palavra. Testosterona. Eu até queria dar umas puxadas de orelha no TED, mas gente, não valeu a pena tudo isso só pra gente ver esse popozinho aqui pendurado? Enfim, eles conseguem abrir o buraco o suficiente pra entrar lá dentro. Aqui ó, uma comparação do que era e do que virou. Mas antes o TED fica só com a cabeça lá dentro mesmo, observando o cenário. Embora essa fosse a maior parte da passagem, ainda era pequena. Eu podia mover minha cabeça livremente, mas em cada direção que virava, olhava pra uma parede de rocha sólida. Quando falei com o B, minha voz soou abafada, como se eu estivesse falando em uma caixinha. Eu até poderia descansar meu peito no chão da passagem, mas as pedras eram desconfortáveis. Só de ler isso aqui, eu já tive 10 surtos claustrofóbicos. Bom, aí ele faz pop e entra lá dentro. Olha só os pezinhos do TED, que bonitinho. Com bastante dificuldade, ele vai se metendo lá dentro e se arrastando. Tendo que mexer os braços e as pernas de uma maneira bem desconfortável. Mas aos poucos ele vai conseguindo se mexer. A passagem era tão estreita que qualquer que fosse a posição que eu escolhesse pra começar, teria que permanecer nela durante todo o caminho. A posição dele vai ser o seguinte, os braços esticados pra frente, como se ele estivesse mergulhando. E aí, como o espaço é bem apertadinho, ele não consegue virar a cabeça. Ele tem que escolher um lado e ir se arrastando com a cabeça virada pro lado que ele escolheu. Ou seja, nem pra onde ele tá indo, ele consegue ver. Então o TED manda bala, ele vira a cabeça pro lado direito e vai bem aos pouquinhos. Se impulsionando, indo. Se impulsionando, indo. O problema é que ele tá se arrastando nas pedras. Então, o peitoral dele fica todo arranhado. É um processo bem lento e bem doloroso. Minha pequena viagem pela passagem representou um marco importante na minha carreira de explorador. Quando comecei a explorar, não me sentia muito confortável em passar por espaços apertados. Até o pequeno aperto no início dessa caverna era um obstáculo a ser superado. Ao me esforçar e me forçar a experimentar as passagens estreitas, fiquei muito mais calma em relação aos espaços apertados. Ainda assim, essa passagem representou um novo referencial para mim em pequenos espaços. Eu nunca tinha enfrentado nada tão pequeno. Não me lembro de ter que tirar o capacete antes. Com essa passagem, foi necessário. Ele tava sem capacete, mas pelo menos tinha umas cordinhas no pé dele pra caso o B precisasse puxar ele de volta. Um tempo se passa, o Ted lá, né, se arrastando nesse espacinho pequenininho. E ele começa a se sentir dolorido de ter que ficar com a cabeça na mesma posição por tanto tempo. Além dessa dor, desse incômodo físico, ele começa a ter um incômodo emocional. Porque surge na cabeça dele um pensamento sobre o Floyd. Aquele cara que ficou preso numa caverna. O Ted começa a refletir. Será que foi assim que ele se sentiu no dia em que se perdeu e morreu numa caverna? Ted, não sei se essa é uma boa hora pra você ficar pensando nessas coisas, meu querido. Aí é que ele começa a descrever pro espectador qual é a sensação, né, de estar nessa passagem toda apertada. Depois de se mover alguns centímetros, você respira com dificuldade e precisa descansar. Ao inspirar, você pode sentir suas costas pressionando com força o topo da superfície. Demora vários minutos até que você se recupere o suficiente para seguir em frente. O tempo todo em que você fica deitada ali, você pensa em como vai fazer pra voltar. E se... E se o quê, Ted? Tá achando que você não vai voltar? E aqui ele fica bastante tempo nesse processo. Ele se arrasta um pouco e para pra descansar. Se arrasta um pouco e para pra descansar. É agonizante. E ele tá tipo... Demais. Se fosse um ano atrás e eu tivesse que passar por uma passagem tão apertada, eu estaria surtando. Eu estaria desesperado. Só que como agora a gente trabalhou muito pra conseguir abrir essa passagem, eu tô super empolgado. Aí antes de conseguir atravessar tudo, ele se esgota e resolve voltar. E aí depois de todo esse processo de atravessar a passagem, raspar todo o seu corpo com pedra, sabe? Se cansar, ele tem que voltar, se raspar tudo de novo, cansar tudo de novo, sair do buraco e ainda atravessar a caverna pra conseguir sair dela. Porque o buraco fica lá na PQP da caverna. Só que aí quando ele volta pro comecinho da passagem, pra onde tem o buraco mesmo, pra ele conseguir voltar pra onde o Betá, o ombro dele fica preso. E aí ele tem que se contorcer pra conseguir sair de lá. Então, é mais um momento agonizante, tentando se livrar, tentando ficar livre daquilo. Nossa, eu passei mal lendo essa história. Não dá pra falar que o Ted não é determinado. Esse cara tem muita força de vontade e é, na real, bem impressionante. Ele usa por uns motivos meio maluquinhos, né? Mas que o cara é determinado, ele é. Ele é um doidinho, mas ele é foda. Então, bom, obviamente eles, né, voltam pra caverna. Obviamente, agora que eles abriram o buraco, eles vão ter que ir até o fim. E nessa viagem, o Ted tava mais determinado do que nunca. Eu fiz um juramento. Eu fiz um voto. Eu não sairia da caverna antes de passar pela passagem. Antes de conquistar a tumba de Floyd. Esta vai ser a viagem. E aí eles levam com eles os equipamentos novos. Incluindo uma ferramenta que eles meio que fizeram na gambiarra, assim. Olha como esse negócio é compridinho, tá vendo? Eles querem enfiar lá no buraco pra conseguir cavar lá dentro. Aqui temos o mesmo processo que da última vez. Expire. Deslize. Pare para recuperar o fôlego. Repita. Então, o Ted finalmente consegue atravessar a passagem. E cair naquela área escura e desconhecida. Nossa. Oi, pessoal. Tô de volta. Quer dizer, né, pra vocês não faz diferença alguma. Mas, essa primeira parte da filmagem foi feita lá em outubro. Pra comemorar esse fim de outubro e o dia das bruxas. Como vocês podem perceber, meu cabelo já cresceu. Olha também na minha franja. E eu não sei se vocês estão reparando, mas eu tô ficando melhor na minha maquiagem, hein. Olha a maquiagem que eu fiz em outubro pra maquiagem que eu tô fazendo agora. Tá linda. Com todo respeito. Obrigado, né? Vizinhas do TikTok, tá? Vocês estão, assim, fornecendo tutoriais de primeira pra mim. Muito obrigada. Bom, o que acontece? O roteiro desse vídeo tava muito grande. Ele tem 30 páginas. Pra vocês terem uma noção, meus roteiros normalmente têm de 12 a 15 páginas no máximo. E aí, eu fui gravar um dia em outubro. Percebi que não ia conseguir gravar ele inteiro num dia só. E falei, ah, eu finalizo num outro dia. E aí, cá estamos nós em janeiro e eu tô finalizando agora só. Mas, enfim, é isso. Vamos voltar pra história. Bom, enfim. O Ted passa pela passagem. Finalmente. E cai na área desconhecida. Toda escura. Ele e o B comemoram. Uhul! Só que o Ted vai ficar lá sozinho. Porque o B é muito grande pra passar naquele buraquinho. Eu achei que depois de mês eu ia conseguir me controlar. A gente tá falando sério. Tá bom? Eu quero seriedade nessa conversa. Não dá. Não dá. Não dá. Caraca, velho. Na moral. Já virei fã dessa garota, cara. Na moral. Bom, então o Ted tá lá naquela área escura sozinho. Aí o que o B faz? Ele passa pra ele, tipo, ele prende na corda e passa pela passagem. O Ted fica, tipo, puxando o capacete dele com uma lanterna e a câmera fotográfica. A lanterna agora vai permitir que ele veja o que que tem ali. O que que tanto eles esperaram pra ver. Ih, rapaz. Então ele levanta a sua lanterna e a luz ilumina uma área que nunca ninguém viu antes. Uma área que é dele. Um lugar que ele batalhou tanto pra conquistar. A princípio, nada demais. Até que eles barulhos estranhos voltarem a acontecer. Embora soubéssemos da possibilidade de ter problemas, nunca consideramos realmente o fato de que, se eu me metesse em problemas, o B nunca seria capaz de me resgatar. E, na verdade, ninguém seria capaz de chegar até mim por muitas horas. Bom, o Ted ignora o medo e começa a, né, tirar fotinhas com a sua câmera registrando o local. Só que o espaço é muito grande, né? Dá pra você continuar o caminho, continuar explorando. E é isso que ele faz. Então ele avisa o B. Ó, eu vou dar uma explorada aí por uma ou duas horas, tá bom? Já volto. Mas se eu não voltar nesse tempo aí, é porque deu ruim. Então ele passa por umas passagens meio apertadas, assim, nada demais. Até que ele finalmente chega num espaço maior, que ele chama de salão. Em inglês eles chamam de room, mas eu não sei como traduzir exatamente pra o que seria. É um espaço grande, assim, sabe? Então eu acho que salão combina mais, porque sala, uma sala no meio da caverna... Assim que ele entrar no salão, vem um sentimento ruim nele. Algo esquisito que ele não sabe exatamente descrever, mas é como se algo estivesse observando ele. Apesar de estar tudo escuro, ele se sente completamente exposto. Ele não consegue ver o que tem ali, mas ele sente que alguma coisa consegue ver ele. A excitação da nova descoberta desapareceu e as memórias do lado misterioso da caverna voltaram à mente. De repente, me senti muito sozinho. Ele ignora o sentimento e começa a tirar fotos. Então, uma rocha redonda e lisa chama sua atenção, deixando ele incomodado. O formato redondo não é uma coisa que se forma naturalmente na natureza. É preciso que alguém mexa esse objeto ou que tenha água. E aí a água bate, deixa redonda e liso. Se tá lá sozinho, nunca ninguém chegou nesse lugar, nunca ninguém mexeu em nada aí. É a primeira vez que alguém tá em contato com essas rochas, por que ela tá redonda e lisa? No lado esquerdo da sala, na parede, mais ou menos na altura dos olhos, descobriu que pareciam ser hieróglifos. Era um desenho único que quase parecia ser parte da coloração da rocha. Pareciam representações muito grosseiras de pessoas abaixo de um símbolo. Eu estava animado. Isso significava que deveria haver outra entrada pra essa caverna. Se tem desenho lá, é porque alguém desenhou. A entrada que eles fizeram é muito recente. É impossível que alguém encontrou esse buraco e passou por lá. Ou seja, deve ter uma outra entrada e o B vai conseguir ir pra aquele espaço também. Será? Então o Ted tira mais algumas fotinhas e vaza de lá. Por enquanto tá tudo certo, né? É, mais ou menos. Algo estranho aconteceu com as fotos que eu tirei na parte nova da caverna. As fotos que eu tirei na passagem que levava ao salão ficaram ótimas. Mas estranhamente, nenhuma das fotos tiradas no salão deram certo. As fotos da rocha redonda e, mais importante, as fotos do símbolo que eu vi. Lembro-me de como eram os símbolos, então fiz um desenho pra dar uma ideia do que eu vi. Ok. É tipo um rascunho do que eu vi, mas é preciso. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi foi no filme Bruxas de Blair. Me deu a mesma sensação. Esse símbolo estava no centro e várias figuras que pareciam pessoas levantando as mãos estavam abaixo dele. A gente nunca descobre qual o real significado desses símbolos, mas aqui vai algumas interpretações. Temos a superfície, embaixo a caverna e algo abaixo da caverna. Algo que pode ser uma entidade, porque o Ted menciona que abaixo dos símbolos haviam figuras humanas. Então pode ser uma espécie de adoração. Ou, quem sabe, está mostrando que existem seres debaixo de tudo. A gente não tem uma foto específica da rocha redonda que despertou a curiosidade do Ted, mas... Nessa foto que ele tirou antes de entrar no salão, dá pra ver bem pouquinho a rocha no fundo. Alguns dias depois... Bom, alguns dias se passam e eles resolvem voltar lá, só que agora com a companhia de um terceiro cara. O Ted chamou ele por um nome falso, Joe, e disse que ele é um cara que ele conheceu na cidade e que gosta de explorar cavernas, que nem eles e tudo mais. Ele estava atrás de uma terceira pessoa que fosse pequenininha, né, e que pudesse entrar no buraco com o Ted, pra ele não ir sozinho de novo. E aí, quando eles contaram pro Joe da tumba do Floyd, ele ficou super empolgado e topou na hora. Coitado. Gente, se alguém te chamar pra um rolê numa tumba, diga não. Apesar que, assim, eu vou dar um pouquinho de crédito pra eles, porque eu continuo com a minha opinião de que eu não entraria em buracos desconhecidos e apertados. Mas, eu fiquei assistindo muitos vídeos de youtubers. Não sei se são youtubers, mas pessoas que registram as suas aventuras pelas cavernas. E a galera entrando, assim, numas cavernas absurdamente, absurdamente lindas. Mas, ao mesmo tempo, muito medonhas. E, assim, me deu uma sensação... Não sei, me deu vontade de... Me deu vontade. Me deu muita vontade de explorar caverna, eu juro. Agora, eu vi muito vídeo também da galera entrando em buraco. Continuo sem vontade de fazer uma maluquice dessas. Mas, ficar andando pela caverna, nos lugares escuros, e, tipo, ver umas rochas pontudas, escutar a som de caverna... Cachoeira no fundo. Ah! Muito legal. E tem um cara que fica levando umas crianças pra dar rolê na caverna. Isso, eu confesso, me deu um pouquinho de desespero. Ele usa na thumbnail de um vídeo os pezinhos da criança preso num buraco. E, aí, o começo do vídeo, é a criança entrando num buraco, gritando... Tipo, obviamente falso. Mas, gente, precisa usar aquele equibate com criança presa em buraco, pelo amor de Deus, que horror. Ah, gente, detalhe. Os nossos amigos Bey e Ted não contam toda a história pro Joe. Pra ele, é só um buraco interessante que eles encontraram. Os sons todos, eles não contam. Os símbolos, eles não contam. Talvez tenha sido responsável da nossa parte não contar pro Joe sobre todos os eventos inexplicáveis que aconteceram na caverna antes dele vir com a gente. Talvez. Não foi responsável. Não é que foi. Talvez tenha sido responsável. Ai, não sei, talvez. É de você uma piranha. Mas o que exatamente eu deveria dizer? Quantas coisas estranhas precisávamos revelar a ele? Não sentíamos que corríamos perigo ou não estaríamos entrando na caverna. Portanto, não lhe contamos nada antes dele entrar na tumba de Floyd. É claro que, quando contamos a ele depois, já era tarde demais. Não sentimos que corríamos perigo. Ele acabou de descrever, um minuto atrás, de como ele tava com o cu na mão por causa daqueles barulhos porque ele sentia que tinha alguém observando ele. Amigo, faz o seguinte. Se enfia numa cabana no meio da floresta e fica lá de castigo até você aprender a viver em sociedade. Aí sim você pode voltar. Como você vai aprender a viver em sociedade isolado numa floresta? Eu não sei, mas dá um jeito. Você tá proibido de se relacionar com outras pessoas até lá. Eu sei que eu pedi pra vocês abrirem o coração pro Ted, mas esquece isso que eu falei, tá? Esquece. Nem sei porque eu pedi isso. Enfim, eles entram na caverna, né? E o Joe e o Ted entram no buraco. Então é aí que o Joe tira a icônica foto do Ted dentro do buraco. Vou falar a real, eu ainda vou dar um passeio numa caverna e vou me meter num buraco só pra tirar umas fotos. Só pra fazer uma sessão de fotos icônica, entendeu? Mas aí eu já saio, tá? A gente não vou me meter de verdade em buraco, não. E assim que o Ted atravessa a passagem, o B taca o capacete pra ele. E aí quando o Ted vai pegar o capacete, ele bate a cabeça numa pedra. Crânio humano versus pedra sólida. Pedra venceu. O Ted se machuca feio, ele fica meio desnorteado e até tem que fazer um curativo porque ele tava sangrando bastante. Por isso ele acha melhor ele não continuar porque ele tava meio zonzo assim e aí, enfim. Não é muito recomendado, né? Você ficar andando zonzo por uma caverna escura. Não é muito recomendado fazer nada que eles fizeram, então... Ou seja, o Joe vai ter que entrar naquela escuridão e até aquele salão assustador sozinho. Na defesa do Ted, ele não queria que o Joe fosse, ele queria voltar. Só que o Joe tava tão empolgado que, segundo o Ted, ele parecia uma criança feliz em abrir os presentes no Natal. Ele não poderia deixar o Joe não continuar a exploração. Pô, ele passou uma dificuldade passando pela passagem apertada, sabe? Se arrastando todo nas pedras, machucando todo o peitoral. Tadinho, deixa ele explorar. Detalhe, o Ted tinha chamado esse espaço, né? Uns momentos anteriores, de Cova do Hades. Cova do Hades. E ele vai deixar o Joe explorar sozinho. Embora eu não gostasse da ideia dele explorar a caverna sem mim, por razões egoístas, é claro. Eu queria que ele, pelo menos, visse aquela parte da caverna pra fazer a viagem até lá contar. Então, ele não tava, tecnicamente, preocupado com o Joe. Ele não queria que ele fosse explorar por razões egoístas. Por quê? Aquilo lá era do Ted. Ele foi o primeiro a encontrar, então é dele. Ele foi o primeiro a ver, então é dele. Ele foi o primeiro a tocar, então é dele. Então é dele. O Joe vai explorar tudo aquilo sem ele, o dono. Mas o Joe era muito experiente, então o Ted confiou que ia dar tudo certo. Enquanto o novato ia continuar a sua exploração, o Ted resolveu voltar pra ficar lá com o B, pra ele não ficar sozinho. Se dá alguma coisa errada, o Ted não tá nem lá pra ajudar o menino. Ele já falou, ah, quer saber? Deixa ele lá, eu vou voltar pela passagem, vou ficar lá com o meu amigo B. E aí, quando ele chegou do outro lado, ele sentou juntinho com o B e eles ficaram quietinhos esperando o Joe voltar. Tudo bem que a gente pode falar, ele bateu a cabeça, não tá pensando direito, tá machucado. Ela quer ficar do lado do amigo pelo conforto, beleza. Se fosse uma pessoa normal, sim. Só que conhecendo o caráter do Ted, eu tendo mais a pensar que ele não tem muita empatia mesmo. Não sei, gente, eu tô pesando muito em cima do Ted. O que vocês acham? Eu realmente tô com muita raiva dele. Eu acho que depois do negócio de trazer a Whippy pra tentar enfiar ela naquele buraco, a minha visão fez assim, ó. Eu tô vendo que ela gosta muito de pet, né? Tanto não é à toa que ela tem dois gatos, tá ligado? Ah, pô, releva, Natália, releva, releva. O cara bateu a cabeça, né? Enfim, né? Se bem que ele não tinha abaixado a cabeça na primeira vez que levou o cachorro. Mas releva, releva. Vai que, né? Né? Filho da puta. O silêncio me lembrou o barulho que eu ouvi da última vez que estivemos lá. Toquei no assunto com o B. Como não tinha explorado completamente a caverna, não pude oferecer uma explicação sobre o que poderia estar causando o barulho de raspagem. Ou a mudança na força do vento. Ou o estrondo. Ou aquele grito terrível que ouvimos. De repente, nós dois desejamos não ter mandado o Joe sozinho para a caverna. Então o B vai até o buraco e grita, Joe! Mas não tem nenhuma resposta de volta. Aí o tempo que eles combinaram com o Joe de ficar explorando, se passa. E os dois começam a ficar preocupados. No momento em que eu me preparava para voltar, vi uma luz no fundo da passagem. Joe! Eu gritei. Nada. Joe! Ainda sem resposta. A luz ficou mais forte e pude ouvir o barulho de alguém se arrastando pela rocha quebrada que ladeava a caverna. Você está bem, Joe? Não. Foi só a resposta fraca. Então o Joe consegue passar pela passagem e reencontrar os outros dois. Só que ele passou com tanta pressa que ele acabou se arranhando inteiro. Você tem que ir se arrastando, né? E ele fez com tanta força e tão rápido, apressado, que ele acabou ficando todo cortado. O seu rosto estava pálido, ele estava ofegante, ele claramente não estava nada bem. E ele não quis contar o que aconteceu. Ele se manteve calado, só querendo sair daquela caverna o mais rápido possível. E aí, ao invés de ter uma reação normal a tudo isso, de sentir repulsa àquela caverna, de sentir medo e não querer nunca mais voltar lá, o incômodo todo, o nervosismo todo do Joe só atiça ainda mais a curiosidade do teste. Ai, ai, ai. Caralho, o Joe está muito assustado. Eu tenho que voltar para lá e ver o que está acontecendo. Bom, quando eles finalmente saem da caverna, a cara do Joe na luz do dia está pior do que ele estava imaginando. Ele estava muito pálido, muito, muito, muito assustado, tadinho. E eles até tentam tirar mais informações dele, só que ele, o coitado não quer falar nada, ele só quer ir embora. Perguntei se ele viu os hieróglifos. Não. Nos ouviu gritar? Não. Viu a pedra redonda? Não. Ele disse que simplesmente entrou um pouco e começou a passar mal. Algo era bastante suspeito nas suas respostas. Aí agora eles resolvem contar para o Joe tudo o que eles passaram na caverna, tudo mesmo, contou tudo, toda a verdade. E o Joe não tem nenhuma reação. Ele só fica... Aí eles param na frente da casa do Joe. Quando ele abre a porta para sair, eles perguntam. Joe, você vai querer voltar para a caverna com a gente? E ele simplesmente nega com a cabeça e vaza. O Bobiano vai querer ir em uma caverna mais. E detalhe que nesse caminho todo até a casa do Joe, ele estava tremendo muito forte. Ele estava se tremendo todo assim. E os meninos perguntam. Ah, você está com frio? Quer um casaco? E ele... Eu acho que o Joe estava morrendo de vontade para chegar em casa. Não apenas para se livrar desses dois malucos, mas acho que ele também estava ansioso para trocar a cueca. O Ted e o B ligam para o Joe nos próximos dias porque eles ficam preocupados, querem saber como ele está. Mas ele nunca atende. Eles deixam um monte de recados, mas o Joe nunca atende. Infelizmente, a gente nunca descobre o que foi que o Joe viu naquele dia. Só que diferente do Ted, eu aceito viver na curiosidade. Sabe? Não era para eu saber o que ele viu. Duas semanas depois, o Ted e o B obviamente voltam para a caverna. Enquanto estávamos amarrando a corda para descer até a caverna, senti algo pela primeira vez. Eu não queria entrar na caverna. Não foi uma sensação de mau presságio. Eu não estava recebendo nenhuma premonição. Eu simplesmente não tinha vontade de entrar no mundo subterrâneo da caverna misteriosa. Não compartilhei esse sentimento com o B naquela época. Mesmo que eu não tivesse vontade de entrar na caverna, eu sabia que tínhamos que entrar. A justificativa do tínhamos se tornou algo com muito significado na vida deles. Depois de tanto trabalho, depois de tanto sufoco, depois de meses voltando naquele lugar e cavando, 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 eles não podiam desistir agora. E eu sei que parece estúpido porque é, mas eu consegui ver o Ted como um ser humano nessa parte. Porque realmente tem muita gente, eu já vi vários documentários sobre isso, de tipo assim, pessoas que fazem cagada e aí elas não querem admitir a cagada e elas ficam se afundando no mesmo erro. Porque, meu, depois de tudo isso você não pode admitir agora. Porque você já se afundou demais. Em vez de assumir o que você fez, você continua fingindo que não aconteceu e continua se afundando. Eu falo que eu vi vários documentários sobre isso, não porque esse tema é de documentários, mas tipo, de pessoas que fazem merdas gigantescas e continuam se afundando, sabe? Eu lembro que eu vi um documentário de uma mulher que ela comprava arte falsa e quando fica muito na cara que a arte era falsa, ela não admite e resolve continuar gastando dinheiro comprando arte falsa. Porque se ela parar de comprar arte falsa agora, ela tem que admitir que tudo que ela comprou até aqui foi burrice. E aí, em vez de admitir o erro, ela prefere se afundar mais. Essa tumba representou para nós o acúmulo de semanas, de meses de trabalho suado, acompanhado de uma série de emoções. Do cansaço ao medo, da antecipação à dor, da frustração à glória. Para nós, não estávamos à beira de uma possível destruição, mas sim honrando um compromisso subentendido, muito parecido com o pai de uma criança rebelde. Não estávamos dispostos a abandonar nosso filho por medo do desconhecido. Gostando ou não, essa caverna se tornou parte de nós. Nesse dia, várias mini coisas vão dando errado durante a exploração deles, tipo algum equipamento que não funciona direito, ou alguém bate numa pedra e se raspa todo. Enfim, parece aqueles dias que não era para você ter saído de casa porque está tudo dando errado. Mas nunca dando errado ao ponto de falar, ok, vamos parar aqui. É mini dando errado, como se fosse só um aviso. Não vai, não vai, não vai caralho. Até que enfim, eles chegam no buraco. Chegou a hora, trocamos olhares, mas não dissemos nada. Então me virei para encarar a passagem. Enquanto torcia meu corpo para começar a entrar na tumba de Floyd, esperava desesperadamente que fosse a última vez que iria contorcer todo meu corpo para entrar naquele pesadelo claustrofóbico. Então ele cai do outro lado da passagem e começa aquela que ele espera que seja a última exploração que ele vai fazer naquele lugar. E dessa vez eles levam um telefone para se comunicar. É tipo um telefone que as pessoas usavam antigamente para conversar dentro de caverna. Parece uma versão mais tecnológica daquela brincadeira de criança de colocar dois copos conectados por um fio, sabe? As coisas estavam indo muito bem até chegar àquela rocha redonda. Mais uma vez tive uma sensação estranha, como da última vez. Mas por enquanto o Ted não vê nada. Ele sente, mas ele não vê nada. Até que ele encontra uma nova passagem e resolve entrar dentro dela, óbvio. E então aconteceu. Atrás de mim houve um barulho de raspagem. Fui alto. Vinha da grande sala que eu acabara de sair. Eu me virei para encarar o que havia feito aquele barulho. Quando o fiz, perdi o equilíbrio e me levantei ao mesmo tempo. Meu capacete bateu no teto da passagem. Minha luz quebrou e eu fiquei imerso numa profunda escuridão. Meu Deus. Você está maluco, mano. Então além de sentir a presença de algo, de ouvir a presença de algo, de não se sentir bem-vindo ali. Agora ele não consegue escapar rapidamente. Porque ele está sem luz e ele está com muita dor. O capacete protegeu minha cabeça, mas meu pescoço estava quase dormente com impacto. O medo me envolveu e meus joelhos começaram a enfraquecer. Devagar e involuntariamente caí de joelhos. O barulho de algo raspando durou só apenas alguns segundos e cessou. E agora a única coisa que ele escuta é a sua respiração ofegante e em pânico. Se o barulho da raspagem estivesse continuado, ele saberia onde está essa coisa. Esse é alguém. Então o silêncio me parece muito pior. Não só pude sentir o medo pesando em meu peito, mas a escuridão parecia me manter no lugar. Paralisado. Eu me senti vulnerável em todas as direções. Eu queria me virar e olhar para trás, para o meu lado e para a minha frente. Mas para onde quer que eu olhasse, via preto. Finalmente, quebrei a paralisia do terror por tempo suficiente para procurar uma fonte de luz alternativa. A mini lanterna do meu capacete. Girei a luz para acender e quando o fiz, quase chorei. Eu tinha esquecido de colocar pilhas novas e agora mal conseguia ver mais do que alguns metros. Ainda assim, era melhor do que nada. Imediatamente comecei a iluminar com todas as minhas forças o salão. Me esforcei para ver qualquer movimento. Mais nada. Eu sei que você está pensando, Ted, pega esse telefone e avisa o B, pelo amor de Deus. Pede socorro. Coloquei o telefone no ouvido. Nada. Os bips de sempre para indicar a conexão com o outro telefone não tocavam. Aterrorizado, tirei o telefone da tomada e o inseri novamente. Mais uma vez, silêncio. A linha estava morta. O que poderia ter acontecido, eu acabei de falar com o B. Eu me peguei quase chorando de medo. Eu sabia que a única maneira de eu sair daqui era voltar por onde eu vim. Então ele escuta os barulhos de pedra se movendo novamente. Que horror. Então ele lembra que ele tinha aqueles palitinhos de luz que você quebra e ele começa a iluminar. Ele faz isso e taca no salão. Olha ao redor. Não vê nada? Só falta dizer que era um golem. Ele escutou os barulhos. Então onde que está? O Ted tenta se levantar porque ele sabe que ele tem que sair de lá urgentemente. Não só pelo medo do que está acontecendo. Mas também porque a mini lanterna está com pouca pilha. Vai acabar a qualquer momento e ele vai voltar para a escuridão. Só que ele tenta se mexer e a coluna dele dói tanto que ele não consegue. Ai. Depois de um tempo e com muita dificuldade. Ele até consegue isso levantando, vai se apoiando nas paredes e vai bem devagar até o início da passagem. A viagem curta pelo salão durou uma eternidade. Ao passar pelo símbolo, ele pareceu brilhar. Como se oferecesse algum tipo de aviso. Eu não sabia o que o desenho representava. Mas tudo naquela caverna parecia me causar medo. No outro extremo do salão, eu podia vagamente ver a rocha redonda. Bem no fundinho da minha luz. Algo parecia diferente. Mas eu não sabia dizer o quê. Quando cheguei mais perto, finalmente entendi o que havia mudado. Ela havia se mexido. Esse foi o som que eu ouvi. Mais uma vez o terror tomou conta do meu corpo quando percebi o quão perto eu estava de... Alguma coisa. Mas não tive escolha a não ser continuar. Tá vendo por que a rocha era redonda? Enfim, ele finalmente chega na passagem e consegue se comunicar com o B. Enquanto eu estava rastejando em direção ao início da tumba, chamei o B. Ele respondeu de volta. Gritei pra ele deixar tudo pronto pra partimos. Ele perguntou se eu estava bem. Como ele não teve notícias minhas pelo telefone, ficou preocupado. Eu disse a ele que não. Pra deixar tudo pronto. Quando peguei na corda pra voltar, me toquei pela primeira vez que tinha esquecido minha câmera. Mas foi só um pensamento rápido. Eu não importava com aquela câmera mais do que um passageiro do Titanic se importava com um chapéu ou com um casaco. Amarrei a mochila com meu capacete na corda e disse ao B para puxá-la. Falei pra ele já começar a subir a caverna depois que pegasse minhas coisas, nem esperasse por mim. E ele me perguntou por quê. E eu gritei que tinha alguma coisa aqui embaixo com a gente. O Teddy começa a se arrastar pela passagem com muita dificuldade, sentindo muita dor, porque ele tá tentando ir o mais rápido possível. Além do machucado que ele tá na coluna, ele fica se raspando inteiro. Até que ele começa a sentir um cheiro horrível vindo do lugar que ele tava. Sentiu o vento da passagem aumentar e com ele o fedor mais nauseante que já senti. Cheirava a umidade, podridão, morte, deviança de vômito. Cruze isso. Puxei minha camisa até o meu nariz pra me proteger do cheiro insuportável. O B também sentiu o cheiro. Ele gritou, o que é isso? E me mandou me apressar. Os gritos do B intensificaram meu medo e pânico. É possível sentir o cheiro da coisa que parou de se esconder e agora tá atrás deles. Se aproximando cada vez mais. Quando o Ted finalmente passa pelo buraco e sai da passagem, começa a fuga deles. E eu acho que aqui é o momento mais agonizante da história. Não vi e nem ouvi o B chegar até a pequena área no fundo da queda. Ele estava na corda e subiu mais rápido que podia. Eu consegui ouvir ele se mexendo rapidamente e respirando ofegante. Chamei seu nome e sua reação de surpresa me mostrou que ele estava quase tão tenso quanto eu. Ele me disse para subir na corda e começar a escalar. Nós dois sabíamos que isso seria perigoso e algo que normalmente não faríamos, mas hoje era diferente. Fiquei ali olhando para onde a corda desaparecia na escuridão acima de mim. O B se direcionava para o lugar mais seguro. Ele estava fora da minha visão, mas eu sabia que estava por perto. Ouvi o B me avisar lá de cima, pedra! E desviei de várias pequenas rochas que caíram no chão perto dos meus pés. Rapidamente voltei a puxar a corda. Até que de repente a corda atingiu um obstáculo. Não havia como rastejar de volta para soltá-la, então decidi simplesmente esquecer a corda, colocar meu arnês e sair daquela caverna. Rapidamente joguei o arnês em volta de mim, mas antes que eu pudesse prendê-lo, ouvi um barulho estranho na direção dos meus pés. Meu coração começou a acelerar. Olhei para baixo apenas para descobrir que, para o meu horror, a corda estava desaparecendo na escuridão. Algo estava puxando a corda de volta para a caverna. Aqui eu fiquei imaginando o bichinho todo esquisito lá no fundo puxando a corda e falando Teddy, você não queria me conhecer? Agora que eu quero, você não quer mais, né? Pode descer aqui, desce! Alcançando o pé onde nosso ponto de segurança foi fixado. Eu disse a ele para continuar. Ele levaria apenas alguns minutos, mas cada segundo seria uma tortura, porque eu teria que esperar ele escalar. Olhei para baixo e observei a corda que havíamos acabado de subir. Eu esperava ver alguma criatura das profundezas da terra subir e fazer de mim o seu almoço. A corda se movia um pouco no ritmo da subida do B, mas não parecia ter nenhuma tensão. Enquanto eu esperava pelo B, continuei observando a corda em busca de sinais de algo bizarro. Eu não sabia se meu coração ia aguentar mais qualquer estresse. Tentei relaxar um pouco para ter certeza de que eu estava pensando racionalmente, mas meu pobre cérebro havia atingido uma sobrecarga sensorial. Quando o B alcançou o topo da última subida, eu me preparei para prender meu ascensor e sair dali. Foi então que percebi que a corda começou a esticar lá embaixo. Eu podia sentir a tensão na corda, mas era uma tensão constante. Não como se alguém estivesse subindo. Eu queria sair de lá o mais rápido possível. Me prendi e subi pela corda com pressa. Quando cheguei no topo, simplesmente soltei e continuei andando, deixando a corda para trás. O Ted e o B escaparam da caverna. Ufa! Caraca, que tenso! Mas eles não conversam pelos próximos dias, está tudo muito intenso e difícil de assimilar. Então, eles só ficam cada um na sua casa, no seu cantinho, sem nem trocar uma palavra entre si. O Ted nem consegue escrever no diário dele, o diário que ele estava usando para registrar as coisas no blog. Ele nem consegue escrever porque as memórias estão tão intensas que estão sobrecarregando o cérebro dele. Cada vez que comecei a escrever, me lembrei dos sentimentos terríveis que tive e não conseguia mais escrever. Me senti compelido a continuar, para documentar os acontecimentos inacreditáveis, enquanto todos os detalhes ainda estavam frescos na minha mente. Ainda posso sentir a dor, ainda sinto o cheiro do fedor, ainda sinto o terror. E ele não consegue voltar à normalidade, ele não consegue focar em nada. É como se ele estivesse se tornando uma sombra de si mesmo. Ele não consegue assistir TV, ele não consegue trabalhar direito, então é até mandado para casa mais cedo. Ele se sente depressivo e sem ninguém ao seu redor para poder desabafar. Ele não consegue dormir direito porque quando ele dorme, ele tem pesadelos. E quando ele acorda, ele também não tem paz, porque começou a ter alucinações. É como se algo estivesse sempre observando ele. Comecei a ver as coisas de uma maneira semelhante aos sons que eu ouvia. Apenas um vislumbre de algo no canto do olho. Quando eu me virava para olhar, nada. Antes eu já estava dormindo com as luzes do meu quarto acesas. Mas agora também mantinha toda a casa iluminada. Desde antes do anoitecer até depois do amanhecer. Então ele resolve passar no médico, obviamente não conta toda a história. Ele só descreve esse mal estar que ele está se enchendo. E o médico receita para ele algumas medicações. Eu não queria andar dopado pelo resto da minha vida. Então só tomaria os remédios se tivesse um dia difícil. Infelizmente a intensidade das alucinações aumentaram. Criando a necessidade de me medicar todos os dias. Ainda assim não foi o suficiente. Os pesadelos dele se intensificam. Começam a ficar mais realistas. De algo perseguindo ele dentro da sua própria casa. E é tão realista que ele não sabe mais quando ele está dormindo ou quando ele está acordado. Eu já passei por uma fase assim, obviamente. Cara! Nada, acho que tão intenso quanto o Ted. Mas eu tive uma fase que eu estava tendo uns pesadelos tão realistas. E tão horríveis. Que eu não estava querendo dormir mais. Eu estava evitando dormir. E aí eu passava várias noites em claro. E acabava cochilando sem querer em algum momento. Porque era mais forte do que eu. E era horrível. E eu acordava no susto. Desesperada. Meu Deus, eu dormi. Eu não posso dormir. Eu não posso dormir. E eu ainda tenho paralisia do sono. Eu tenho sensação de energia saindo do seu corpo. Blá, blá, blá. Agora eu não tenho tanto. Mas eu já tive umas fases que eu tinha mais. E tem experiências que são boas. Tem experiências que são ruins. Nessa fase estava ruim. Eu estava deitada no sofá assistindo TV, né? Para me distrair. E aí eu começava a sentir que eu estava dormindo. Só que eu ficava com a paralisia do sono, né? E eu não conseguia me mexer. E eu sentia, tipo, o meu espírito. Eu não acredito nessas coisas. Mas acontece comigo. Eu não sei porquê. Eu acho que eu acredito nessas coisas um pouquinho, sim. Eu digo que eu não acredito, mas eu acredito um pouquinho, sim. Enfim. Aí eu comecei a sentir meu espírito saindo do meu corpo e indo para dentro do sofá. E aí eu comecei a me tornar um com o sofá, sim. E eu fiquei desesperada. Que doideira. Porque eu tinha noção do que estava acontecendo. E parecia que eu ia virar energia. Que eu ia virar um... Sabe? E eu não gosto dessas coisas. Toda vez que eu tenho a sensação do... Da minha alma saindo do meu corpo, eu fico desesperada. Porque eu gosto das coisas palpáveis. Eu gosto de ter controle. Eu não gosto disso de virar uma coisa com o universo. Eu sei que talvez quando eu morrer vai acontecer isso. Mas agora eu não quero. Não quero saber. Tem alguma coisa lá fora me chamando? Não quero saber. Não, não quero saber. Não me chama. Não tô pronta. Agora, o Ted tá tendo isso muito pior e por muito mais tempo. E realmente, quando você fica sem dormir, você começa a ter alucinação. Não é fácil. Duas semanas depois dessa última ida deles à caverna... Eu acho que essa sensação é pior do que você tá alcoolizado ou drogado. Se eu não me engano, né? Dizem que é pior. Até com questão de dirigir, né? É pior você ficar sem dormir do que se você beber um copo de cerveja ou algo do tipo, tá ligado? Você tem aquela sensação estranha, né? Como se, sei lá, você tivesse ali não completado o seu dia de forma correta, de certa forma. E dependendo do tempo que você ficou sem dormir, você consegue, de fato, ficar com alucinação. Eu não tô dizendo isso porque eu já passei por isso. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram essa sensação, tá ligado? É um negócio bem esquisito. Na algo bem intrigante acontece. O Ted tá na sua casa há dias sem dormir, quando de repente sobe nele um sentimento de que ele tem que ir ver as luzes da cidade. Eu queria dirigir até o ponto mais alto, que dava pra ver as luzes da cidade. Eu não sabia por que eu precisava ir pra lá, mas sabia que tinha que ir. Quanto mais perto eu chegava, mais urgente era o sentimento. Quando cheguei no ponto, vi algo que a princípio me assustou, mas que depois me fez ficar mais relaxado. Mais relaxado do que eu me sentia há muito tempo. O Joe estava lá. Ele estava fora do carro, olhando para as luzes. Nós olhamos um para o outro. Pude ver pela expressão cansada em seu rosto que ele estava passando pela mesma vivência miserável que eu. Ele também percebeu pela expressão em meu rosto que havíamos compartilhado alguma experiência terrível. Nossa conversa foi incrivelmente breve. Você voltou? Ele começou, mesmo sabendo a resposta. Sim, precisamos voltar de novo. Amanhã está bom? Perguntei. Sim, meio dia. Ele entrou no carro dele e eu no meu. Eu nem queria saber mais sobre a experiência que ele estava passando. Obviamente ele também não queria saber mais sobre a minha. Aham, aham, foi isso mesmo que você ouviu. Amei essa parte, a forma como é escrito, o visual da coisa, uma conversa curta e direta. Eles sabem, eles sentem, não precisa dizer muito. Dois homens destruídos pelo que eles passaram e uma paisagem linda na frente deles. Nada precisa ser dito, claramente nenhum dos dois aguenta mais. Eles só querem que esse pavor constante acabe. Independente de como, eles só querem que acabe. O que fez ele sentir essa ânsia pra ir ver as luzes da cidade? Isso não importa. Em vez de se assustar com a coincidência de ver o Joe lá, com a coincidência desse encontro, ele sente um alívio. Não é só ele que está passando por isso e agora juntos eles podem ir tentar fazer que isso pare. E aí, em silêncio, cada um entra no seu carro e eles dão início à decisão que seria o seu fim. Então, o Ted dirige até a casa do B, provavelmente querendo que ele vá com ele. Mas, ó, que estranho. O B está normal, feliz inclusive. Um olhar pra mim e sua disposição mudou. Nossa conversa também foi sucinta. Encontrei o Joe e vamos voltar amanhã ao meio-dia. Eu disse. O B parecia muito sério. Ele apenas acenou com a cabeça. Perguntei se eu podia passar a noite na casa dele. Ansiosamente, ele me deixou entrar. Só fui perceber mais tarde, mas todas as luzes da casa estavam acesas. Aqui eu fiquei bem incomodada. Será que o B está livre desse terror? Ele não chegou a entrar no buraco. É, ele não entrou, mas... Talvez isso tenha livrado ele disso que está perseguindo o Joe e o Ted. Será? Aparentemente, o B está feliz. Nada disso influenciou. O autor faz a gente pensar que ele se livrou. Mas ele escutou os barulhos. Ele sentiu o cheiro. Aí a frase. Todas as luzes da casa estavam acesas. Todas. Não só onde ele estava. Todas as luzes da casa estavam acesas. Acho que pegou o B também. Ele só sabe disfarçar melhor. Sei lá, eu só sei que hoje eu vou ficar com todas as luzes da minha casa ligadas. Então, valeu o Ted por aumentar a minha conta de luz, seu filho lá. O Ted pede pra dormir na casa do B e ele deixa. Então, os três, o Ted, o B e o Joe estão decididos que amanhã eles vão voltar pra caverna. Cara, isso que loucura, mano. Eu não vou nem ficar decepcionada porque, assim, na moral, se eu estivesse passando pelo que eles estão passando, pra mim só tinha duas alternativas. Ou voltar pra caverna ou se matar. Dessa vez eles vão estar bem mais preparados e vão levar vários outros utensílios. Tipo, kit de primeiros socorros, câmera fotográfica, filmadora, várias luzes, papel e caneta pra anotar tudo que eles descobrirem e até uma arma. Embora seja difícil definir um termo exato pra minha motivação, acho que encerramento se encaixa perfeitamente. Rastejar numa passagem estreita na escuridão não é uma coisa natural. É como rastejar pela encosta de um penhasco pra se divertir. Ou pular de avião em perfeitas condições e voar até o chão. Fazemos essas coisas pra satisfazer nossa fome de aventura. Este desejo subconsciente de conquistar o nosso próprio Everest. Muitos de vocês não concordam com as minhas decisões de explorar esta caverna. Eu sei disso pelas mensagens que recebi, mas receio que não tenho escolha. Se algum dia quiser ter um sono bom, devo retornar. Se algum dia quiser andar em paz pelos corredores da minha própria casa, devo retornar. Se algum dia quiser sair do mundo superior e entrar no mundo subterrâneo de uma caverna novamente, devo retornar. Agora, não tenho escolha, preciso voltar. Pra minha família e pros meus amigos que estão lendo isso, eu digo, fiquem em paz. Eu conquistarei essa caverna. Então retornarei e atualizarei esse site imediatamente. Vou incluir todas as fotos que nós tirarmos na caverna hoje. E se você passar na minha casa, eu mostro as gravações que eu fiz. Espero estar de volta hoje à noite ou amanhã cedo no máximo. Vejo todos vocês em breve com muitas respostas. Com amor, Ted. E essa foi a última postagem que ele fez, no dia 19 de maio de 2001. Mais de 20 anos atrás. Tá querendo me assustar, essa piranha? Imagina ter acompanhado essa história na época que ela tava saindo. Imagina ler essa última postagem no dia que ela saiu. E ficar esperando, nos próximos dias, uma continuação. Voltar semanas depois e não ter nenhuma resposta. Voltar anos depois e nada. Se perguntar se aquilo era real ou não. Se os parentes do Ted leram a despedida que ele fez pra eles. Sabendo que o Ted era péssimo de comunicação. Ele não contava nada pra ninguém. E ele ainda quis deixar o B e o Joe no anonimato. Eu acho que eles nem sabiam da existência desse blog. Será que o Ted nunca mais voltou da caverna? E por isso a história acaba por aqui? Ou será que ele voltou e voltou ainda mais traumatizado? E hoje vive na loucura. Precisou ser hospitalizado e passa os seus dias numa instituição. Ou será que ele encontrou paz e uma paz tão boa que ele resolveu nem se envolver mais com o blog? E agora ele faz viagens pra praia. E em vez de ficar se metendo em buraco em caverna, ele tá tomando solzinho. Com uma brejinha na mão. Ele casou e construiu uma linda família que nem sabe por tudo que ele já passou. Acho que eu e vocês sabemos que naquele dia os três entraram na caverna. E de lá nunca mais saíram. Bom, tá aí gente. Essa daí foi a Natália Greco trazendo para nós essa incrível história do Ted aí dentro da caverna. Cara, vou te contar. Esse maluco eu acho que ele tentou dar um de Batman, né? Porque ele percebeu que ele ficou com tanto medo que ele percebeu. Ah, eu acho que eu vou entrar então pra poder enfrentar meu medo e conquistar o medo pra poder usar contra os inimigos. Assim, tirando essa parte dos inimigos, né? Porque ele não é o baixo, mas eu acho que você entenderá onde eu quis chegar. É, seria lindo, né? Se de fato a história deles tivesse terminado de uma forma que todo mundo soubesse que foi feliz. Mas tudo indica que de fato eles foram mais um Floyd da vida. Cara, você é louco, mano. Acho que na primeira vez que eu ouvisse um barulho esquisito, acho que eu nem continuava furando a caverna. Eu nunca mais voltava. Eu ia virar só conto de terror mesmo pros meus netos, sei lá. Você tá maluco, rapaz? Esse pessoal, uma coisa é você querer a adrenalina, né? Pra poder ter aquela sensação de que você tá vivo e tal. Aquela coisa do perigo. Eu já ouvi dizer que você ter aquela sensação de perigo é bom até pro cérebro e tal. Eu já ouvi falar, tem até um negócio no Fantástico uma vez, um dia desses aí. Um mês passado, um ano passado, sei lá. Dos coroa aí que pulavam de avião mesmo pra aumentar a adrenalina. Eu não sei que isso ajuda alguma coisa no corpo ou no cérebro. Eu não lembro agora em qual... Eu acho que no cérebro, se eu não me engano. Ajuda pra caraca essa questão. Mas agora, isso daí meio que já é burrice. O cara conseguiu chegar lá na parte que era sinistra da pedra e ele continuou. Foi mais fundo. Viu um... Tipo, ficou no escuro literal, tá ligado? Olhava pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás. E tava escuro e... Mesmo assim, o cara voltou com tudo que passou. É. Mais um Floyd. Cara, eu gostei demais da forma que a Natália contou essa história. Eu gostei pra caramba desse canal dela. A forma dela descontraída de contar a história de terror foi muito legal. E meio que tirou um pouquinho do terror ou pavor que nós sentiríamos. Eu não, porque eu sou o cara, né? Sou brado, sou agente negão, tá ligado? Eu não sinto medo. Aham. Mas eu gostei demais pra... Cara, eu gostei pra caraca aqui da forma que ela conta, cara. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o que eu sempre faço quando eu vejo um canal que eu conheço agora. Então, nesse caso, eu vou me inscrever e deixar o meu like pra ela, tá? Sucesso pra você aí, Natália. Olha, eu gostei pra caramba. Você é muito divertida e bonita também, com todo respeito, tá? Seu canal é só da Barão Cana. Ah, foda. Pronto, falei. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link desse vídeo dela na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos dela, deixem nos comentários. Eu conheci agora. Eu não sei se vocês conheciam esse canal. Foi algum membro aqui no canal que me sugeriu. Se vocês já conheciam, deixem nos comentários. Se não conheciam, deixem nos comentários também. Pra eu saber que, de repente, eu tô ajudando vocês a conhecer canais bons como o dela. E também, se puder, vai lá no canal dela. Deixa like também, óbvio. Deixa o like no canal dela lá. Comenta, se possível. Vim pelo Alexandre na área. Pra saber que ela tá sendo reconhecida aí. O trabalho dela é muito bom, tá? Vou deixar o meu agradecimento aqui pra todos os membros do canal que têm apoiado o meu trabalho até aqui. Muito obrigado a todos que têm me ajudado. E, cara, se não fosse por vocês, e é claro, por todos aqui do canal, não teria canal. Então, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Eu peço, por favor, deixa seu like, caso não tenha deixado ainda. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E compartilha esse vídeo com os seus amigos no WhatsApp, Facebook, seja lá onde você tiver rede social. E, é claro, me segue no meu Instagram também, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, bá!